Eu vi a São Paulo a trabalho, só que meu compromisso já acabou e agora eu tenho um dia livre. O que fazer com apenas um dia livre em São Paulo? Muita área verde, parquinhos, lagos, casas de shows e museus. É isso que você encontra aqui no Parque do Ibirapuera em São Paulo. Só tenha cuidado com o dia que você vai visitar. A maioria dos museus abre de terça a domingo. Boa parte é gratuita, mas tem alguns que você tem que pagar uns 6 reais para poder frequentar. Uma das coisas curiosas do parque é essa imensa área coberta de concreto desenhada por Oscar Niemeyer. Você já deve ter visto isso aqui em algum lugar, provavelmente no vídeo das rolezeiras. Bem, aqui que acontecem os rolezinhos no final de semana. Saindo do Parque do Ibirapuera, não deixe de vir aqui, no Monumento às Bandeiras. Fica bem em frente ao parque e é um dos marcos mais importantes da cidade de São Paulo. Saindo do Ibirapuera, você pode vir aqui para a Avenida Paulista, o coração pulsante da cidade de São Paulo. É bem pertinho do parque, 10 minutos você está aqui. Chegando aqui na Avenida Paulista, não deixe de ir no MASP, um dos museus mais importantes do mundo, fundado por Assis Chateaubriand. Essa talvez seja a pintura de maior fama aqui no MASP, são as minas de Renoir. De perto é o quê? Nada. Aí você vai se afastando e vira um rio, uma ponte no meio do bosque. Se o seu livro de geografia não tiver os retirantes de Cânib Portinari, ele não é um bom livro de geografia. As lágrimas como pedra aqui. O quadro mais famoso de Van Gogh, né? Uma noite ilustrada ao Starry Night. Está lá em Nova York, eu vi, mas aqui no MASP tem vários. Esse aqui especificamente, eu cresci olhando para ele, porque minha mãe tinha uma cópia dele, que ele estava na sala. Agora, repara só os detalhes desse negócio. Olha só. Todo livro de literatura, quando vai falar de romance indianista e cita que o Maracaramuru tem essa tela, né? De uma rema morta. Pegando o metrô lá na Paulista, em menos de 20 minutos você consegue chegar aqui. Na Sé, o berço da cidade de São Paulo. Foi aqui que o Padre Anchieta, mais de 400 anos, fundou essa cidade que hoje é a maior do país. Em apenas 10 minutos de metrô, você consegue sair lá da Praça da Sé e chegar aqui, na Praça da República, na Avenida Ipiranga. E tem muita coisa legal aqui para fazer nos arredores. Você pode vir aqui, na Ipiranga com a São João, a esquina imortalizada na música de Caetano Veloso. Caminhando lá da Ipiranga com a São João, você pode vir aqui na Galeria do Rock. Cada andar é dedicado a um tipo de tribo, a um estilo musical e aqui você vai encontrar desde disco a camisas, enfim, tudo relacionado com o mundo rock'n'roll, reggae, punk, punk e tudo mais. Saindo lá da Galeria do Rock, não deixe de vir andando aqui para o edifício Itália. Você paga 30 reais, sobe no elevador e tem uma pista incrível da cidade. Esse é o segundo maior edifício da cidade de São Paulo. E dá para ver quase a cidade toda. Somente daqui de cima é que você consegue ter uma noção da imensidão que é a cidade de São Paulo. Com o preço da sua entrada, você ganha uns bons drinks. Quem dizia que eu estava na pior, se isso aí está na pior, o que é que a gente está vendo? Do edifício Itália até aqui, a Estação da Luz, são apenas 25 minutos de metrô. Aproveite muito bem a beleza dessa estação e depois você pode ir andando até o Mercado Municipal de São Paulo. Se o senhor não tá lembrado, dá licença de contar E chegando aqui no mercado, não deixe de provar o sanduíche de mortadela E os pratos típicos aqui do Mercado Municipal de São Paulo. E aqui tá ele. A versão tradicional leva só mortadela, mas eu pedi essa aqui com queijo. Olha só o queijo aqui. Ah, delícia. Se sobrar um tempinho, não deixe de ir na 25 de março. Ela é bem pertinho daquele Mercado Municipal de São Paulo. Dá pra ir andando. Isso tudo eu fiz com apenas um dia em São Paulo. Imagine se você tiver mais tempo. Bem, como você pode ver, eu não estou mais em São Paulo. E sim em Bariloche agora. Se você quiser dicas sobre esse lugar incrível, é só assistir o meu próximo vídeo. Até mais! Nós cantemos assim, saudosa maloga.